Quanta lembrança, quanta saudade Daquele tempo que longe vai Meu peito enfermo, só em ti pensa Noites famosas do Paraguai Destino incerto, triste caminho Que não se sabe pra onde vai Mas pouco importa, tenho consolo Sonho com as noites do Paraguai Dete distante me fiz boêmio Esta saudade é que me distrai Vivo chorando dentro das noites Que não são noites do Paraguai Que não são noites do Paraguai Vivo pensando em minha mãezinha E nos amores que lá deixei Na lua branca, prateando a estrada E o velho rancho onde me criei Lua bonita que me persegue Tua luz fria de mim não sai Quando te vejo sombrando as ruas Lembro das noites do Paraguai Dete distante me fiz boêmio Esta saudade é que me distrai Vivo chorando dentro das noites Que não são noites do Paraguai Vivo chorando dentro das noites do Paraguai